Olá, pessoal! Olá, pessoal! Hoje a gente está fazendo uma viagem aqui para Hiroshima. A gente parou aqui na estrada. Fazer uma salzinha. Que é o tio, de cloud. A gente está indo em direção a um parque agora. Estava com um tempo ruim. Ainda está, na verdade. Mas agora saiu o sol. Vocês podem ver. Tem o solzinho ali. Não dá para ver direito, né? Deixa eu colocar um sol. Não sol, mas estava chovendo. Vai passar um taifu agora. Está feio o negócio. Espero que o sol fique aí até a gente conseguir ir lá para o hotel. A gente vai ter uma viagem de três dias. A gente vai agora lá para um parque. E vai passar por uma ponte. Que é a maior ponte aqui do Japão, parece. Uma das maiores pontes. A gente vai lá em um parque chamado Awaji, em Hyogo. E depois a gente vai lá para Hiroshima. É isso. É bom isso. Olha aqui, galera. Eu acabei de pedir um café aqui. Ele mostra para a telinha o que está acontecendo com o café. Fica prontão. Prontão. Quanto tempo de viagem vai dar? Cinco horas? É. Quase seis horas de viagem. E não vai entender o praio para o parque porque está com o taifu. Daí a ponte lá está fechada. Então mudança de plano. A gente vai agora... Direto. Direto e procurar um lugar para comer. É isso. É o melhor sorvete que você vai tomar na vida. Isso aqui é bom de verdade. Olha que bonitinha. Eles estão fazendo um trenzinho, eu acho, de papelão. O que a tia colocou lá? Que hoje vim? Não é só. Não é só? Não é só. Tem maionese e mais que tem mais. O que você diz, tio? Fala para nós. Cheio de verde. Cheio de carne. Cheio de verde para não esquecer a salada. Aí sim, tio. O meu vai chegar ainda. Olhos. None? É. É. É Tom' também queira. O que é? Não! Um... Um macarrão Chego aqui no castelo Tadam! Castelo de Hiroshima Aproveitar que hoje está um dia bom Amanhã também vai estar, mas O castelo na verdade não está nos nossos planos Então, como a gente não foi no parque Estou preparando a câmera dele Câmera de profissional Vai tio Basta dar pra gente como que funciona Uma câmera aí Uma câmera aí Vendo uma câmera De O que é isso? O que é isso? Olha! 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 Não está ajudando, né? Agora, agora... A facid? Bocha, bocha! Vamos olhar e depois a gente vai vindo Vamos começar a saber que a gente está olhando Agora vamos para o espaço, lá cima vai pegar o hotel Boa, tia! Boa! O hotel está ali, olha! E aqui que era o hotel é boa Olha que lindo! Vamos lá depois, vamos para o hotel Olha o fotógrafo aí Ou a gente entra no hotel Tem que pagar, né? É! Alguma coisa assim, com certeza! Isso não ia ser festa Os mendigão não, tia! Os mendigão não iam ficar lá, dormindo lá no castelo Claro! Canseira Canseira? Não, canseira! Ah, esse aqui é cancelar Você vai te ver Uia! 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 Tira então, vai! Foto depois, tia! Foto depois, tia! Eu tô gravando Eu tô gravando Tira foto, tia! 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 Agora a gente tá voltando pra casa, pra casa não, pro hotel né, a gente vai fazer aqui no hotel que a gente fez ainda, e tomar um banho, que tá todo suado agora, e é isso mesmo, mas talvez sair pra jantar hoje a noite, não sei se eu vou fazer alguma coisa a noite, se eu vou sair pra tirar foto, na rua aqui de Hiroshima, mas talvez não vai ter muita coisa, então talvez hoje acabou o dia, talvez né, são 5 horas agora, qualquer coisa é, eu tô de volta, até mais! E aí galera, bem-vindão no quarto aqui no hotel, eu cheguei faz um tempo já, mas eu cheguei aqui, deitei e dormi mano, agora são umas 8 horas, então já tá meio tarde, então vamos virar aqui a camisa, aqui a portinha de entrada, aqui tem uma gabineira aqui, daí eu coloco meu botão aqui, aí você põe o cartão aqui né, a chave do quarto, daí vem o cartãozinho, você põe aqui, senão tem eletricidade né, vamos colocar um portal, daí aqui tem minha cama, eu tenho que chegar aqui, deitei aqui e dormir, daí já deixei a bagunça aqui já, eu comprei umas coisas no Comini, já comi na real, tá ali no sacolinha, tem um pouquinho aqui, tá funcionando isso aí agora, pra tirar uma salta lá fora, então eu já tô preparado aqui, daí aqui é o banheiro, mas não tomei banho, mas se tiverem que eu vou tomar banho, banheirinha, churujum, e é isso, bem básico, passar duas noites aqui, agora eu vou lá fora, vou tirar umas fotinhas, daí, e acho que eu vou gravar também alguns takes, então é isso. Esse aqui é o nosso hotel, é o Hiroshima Garden Palace, vocês podem ver, ele tem no nove andares, e a gente tá dormindo lá no nono, o último take que vocês viram foi ali, que eu peguei, um gorzinho bom né, vamos dar um rolê aqui, aqui bem perto é a estação de Hiroshima, então aqui tem vários hotéis, como vocês podem ver aqui, hotel por caramba, mas acho que o único que tinha estacionamento por aqui era essa daí que eu consegui reservar pra gente, e é isso mano, vamos ver como que é a visão de noite aqui no centro de Hiroshima, geralmente aqui no Japão as ruas da noite é bem escuras, pelo menos lá nas cidades mais do interior, mas quando que é assim, cidade mais movimentada ou mais ponto turístico, tipo centrão assim, é bem bonito, como vocês podem ver. aqui na frente da estação de Hiroshima, vocês podem ver lá atrás, o negócio é enorme velho, olha ali, aqui é muito grande, mas bem bonito aqui, olha os taxis ali, taxisada, olha aí, parece que os caras vão custar racha mano, olha aí, você é louco, quem que ganha? Olha aí, corrida mano, corrida. Então galera, a lente que eu tô usando aqui é a lente que vem junto com a câmera, na verdade, comprar essa câmera assim é excelente né, daí eu fico que faz faça. falta mesmo e eu comprei o que vocês acham da qualidade, muito bom né, eu gostei velho, tá muito bom. essa aqui é uma lente com zoom, então a noite fica meio ruim né, porque ela não abre tanto para não ter a luz né, porém, tô gostando bastante do resultado. deve estar com uma luz em cima ó, muito bom, acho que agora eu vou voltar para casa tomar um banho e descansar para amanhã, porque amanhã vai ser longo o dia hein, amanhã a gente vai dar para caramba. e aí a gente vai dar para caramba. e aí 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 Obrigado.